Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente, que é um vídeo que eu nunca gravei, que é o vídeo de favoritos. Eu não costumo gravar esse tipo de vídeo porque eu sou um tipo de pessoa que quando eu gosto de uma coisa, eu me agarro a ela e fico com ela por muito tempo assim. Então eu não tô testando sempre coisas novas. Mais de um tempo pra cá, eu tenho conseguido trocar algumas coisas, comprar algumas coisas diferentes e tenho testado coisas diferentes também. Então eu resolvi trazer um vídeo de favoritos aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, vocês me deixam saber e aí eu continuo fazendo. Nesse vídeo eu não vou trazer só produtos de cabelo, claro que produtos de cabelo vão estar incluídos, mas não ser só produtos de cabelo, eu trouxe coisas variadas também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu trouxe foi esse shampoo aqui da linha Argan Oil. A tampinha dele não é essa aqui, a tampinha dele é amarela, mas eu quebrei. Que eu sou muito desastrada, então eu tinha essa outra tampinha aqui que encaixava, então eu troquei. Então esse shampoo, ele é um shampoo bem perolado, quem já assistiu a resenha aqui no canal dessa linha já sabe. Ele é um shampoo bem perolado, bem grossinho assim, bem consistente. E é um shampoo que eu tenho gostado bastante da limpeza dele, porque ele limpa bem o suficiente, ele faz uma espuma bem grossinha e é um shampoo muito hidratante. Então eu estou gostando muito de usar ele por causa disso. Eu não tenho, eu não trouxe nenhuma máscara nem condicionadores porque eu achei que esse vídeo ia ficar muito longo, então eu preferi focar realmente nos meus favoritos mesmo, sabe. Os meus estão ali no top 5 pra não ficar muito longo o vídeo. Então passando pra essa máscara aqui, que é a máscara Minha Praia da Novex, eu tenho gostado bastante do resultado desse produto aqui, mas não como máscara. Como máscara, ela é uma máscara muito boa, porém eu achei que é uma máscara leve, de manutenção, de cronograma. Porém, como finalizador, isso aqui é maravilhoso. Eu já postei até no Instagram pra vocês que eu tive dois day afters perfeitos com esse produto. Eu até poderia ter tido mais, porém eu quis lavar o cabelo. Eu costumo lavar de dois em dois dias, então eu não espero muito, muitos, então eu não costumo esperar muitos day afters não. Então eu tenho usado essa máscara aqui como finalizador e tenho adorado. Tenho deixado os meus cachos muito definidos e ao mesmo tempo volumosos, deixo o volume bonito no cabelo. E também dura muito, meu cabelo dura muito, segura muito a definição. Então é um produto que virou um favorito, porque o resultado me dá uma combinação muito boa entre definição, volume e day after. Então com certeza teve que estar nesse vídeo aqui. Um outro finalizador que eu considero como um finalizador só porque eu não consigo usar separado, sabe? Eu tenho que usar em conjunto. Esses dois produtinhos aqui são da linha Love Cachos, da Capsulin. E esse aqui é o creme de pentear e esse aqui é o gelzinho líquido. Então, por que eu considero um só? Porque esse creme aqui não dá certo sozinho no meu cabelo, então eu tenho que usar ele com gel. E a combinação desses dois, eu acho meu cacho muito, muito definido e também me dá vários day afters. Então eu tenho gostado bastante de usar. Eu até vou testar outros produtos, mas eu acabo sempre voltando pra eles, porque eu gosto bastante do resultado. E são produtos que eu não me desfiz, sabe? Eu acabei deixando aqui porque eu realmente gosto e porque eu realmente uso. Eu não quis fazer de novo um ronel de preto aqui nesse vídeo de favoritos. Porque quem já me acompanha aqui no canal sabe que ele é um dos cremes que mais definem o meu cabelo. Mas eu quis mudar um pouquinho os produtos que eu quero mostrar pra vocês. Mas eu acho que perguntem sim, o ronel de preto continua sendo um dos queridinhos. Um outro produto também da Novex foi esse daqui, Acordei Princesa, que eu também já postei pra vocês lá no Instagram. Ele é um produto que me conquistou por ser diferente, sabe? Ele é um leave-in noturno que serve pra você aplicar no cabelo antes de dormir. E uma das principais coisas que me fazem ter day afters ruins é quando eu vou dormir e meu cabelo já tá farofado. E isso acontece com frequência. Então quando eu vou dormir e meu cabelo já tá farofado, no outro dia ele acorda pior ainda e não tem como eu usar ele. Então ou eu tenho que revitalizar ou eu faço um penteado e eu acabo lavando. Então esse produto ele me ajuda nisso, sabe? Eu consigo... eu não sei se dá pra fazer isso com outros tipos de produtos, mas eu só tenho usado ele mesmo realmente pra essa função. Então quando eu sei que meu day after não vai ser bom, eu pego um pouquinho dele, aplico no cabelo ou só nas pontas, quando as pontas estão mais espigadas, ou no cabelo todo, dividido em mechas. E ele me ajuda muito no day after. E eu tenho gostado bastante de fazer isso porque me poupa tempo na questão da minha revitalização ou de ter que lavar o cabelo. Então eu tenho gostado bastante desse produto e virou sim um favorito do momento. Então, de produto de cabelo acabou. Como eu falei, eu quis trazer pouca coisa pra esse vídeo não ficar muito longo porque eu queria mostrar outras coisas pra vocês também. A primeira coisa que eu queria mostrar é essa sombra aqui da Vult. Ela é a cor MA08, é uma sombra unitária preta. Ela não tem muito segredo. O que virou favorito não foi a sombra em cima, assim, o modo que eu tenho usado ela. Eu comprei pra fazer esfumado e tal, mas eu não tenho muito talento pra maquiagem, tenho que confessar. Então eu tô usando ela pra corrigir a sobrancelha. Então, há um tempo atrás eu comprei esse kit aqui da Dylos, que é um kit pra corrigir sobrancelhas. E eu usava essa cor aqui mais escura, que é um cinza mais escuro. E eu usava ele. Até o dia que eu comprei essa sombra aqui, como eu falei, eu comprei pra esfumar. Mas eu resolvi usar ela pra corrigir a sobrancelha e me surpreendi. O que acontece? Esse marrom aqui, ele serve pra muitos tons de pele, pra muitas pessoas. Porém, como meu cabelo é muito preto, eu achava que de vez em quando destoava. Eu gravei um pouquinho pra vocês a diferença entre a sobrancelha corrigida com a sombra preta e corrigida com esse quarteto aqui da Dylos, com essa sombra mais escura. E como vocês podem ver, tem uma diferença entre o tom. Eu achei que a sombra preta ornou muito mais com o meu rosto e combinou muito mais com o meu cabelo, que é tão escuro do que a sombra mais marrom acinzentada. Então, o que tornou favorito pra mim foi o modo de usar essa sombra preta, que é pra corrigir a sobrancelha, que eu tenho gostado bastante. Como eu falei, eu não sou especialista em maquiagem, minha sobrancelha não é perfeita, eu simplesmente tento deixar ela da melhor forma possível. Então, eu tenho gostado bastante de corrigir com a sombra preta. E eu sinto muita, muita falta quando minha sobrancelha não tá corrigida, parece que tá faltando alguma coisa no meu rosto. Então, eu meio que viciei em corrigir a sobrancelha e em usar essa sombra preta aqui pra fazer isso. Se tem uma coisa que não poderia faltar nesse vídeo, seria esse batom aqui da linha Bruna Tavares. Esse batom aqui é o Luisa, da Bruna Tavares. Eu já postei também lá no Instagram pra vocês, que eu tô viciada nesse batom. Se você botar alguns vídeos aí atrás, você vai ver que eu só tenho usado esse batom ultimamente. Hoje eu botei o vermelho pra eles diferenciarem, já que eu ia falar dele, né? Mas eu tô viciada nele, porque ele é muito, muito bonito. Eu não sei a cor dele, ele ficou uma cor muito bonita também. Eu acho que combinou com o meu tom de pele e eu tenho gostado muito de usar. Quando eu recebi, eu confesso que eu estranhei um pouco. Eu botei, eu disse, esse batom ficou meio estranho em mim, não sei o que. Mas com o tempo eu fui me acostumando e vendo o quão bonito ele era. E um outro favorito também é essa água micelar aqui da L'Oreal. Eu sei que tem águas micelárias de outras marcas, mas eu só teci essa daqui, gente. Parece mágica, assim. Você pega o algodão, você passa no rosto e saiu a maquiagem. Então eu tô gostado muito de usar. Pela facilidade de tirar a maquiagem, tira a maquiagem muito fácil. E também porque ela não deixa aquela sensação melecada no rosto. Ela limpa e não fica aquele oleoso, sabe? Eu odiava demaquilante oleoso. Então quando você passa ela, você tira a maquiagem e não fica aquela sensação oleosa. Então por isso que virou uma favorita e também eu tenho usado bastante. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo diferente do que vocês estão acostumadas a ver aqui no canal. Mas se vocês gostaram, me digam aqui que eu posso continuar fazendo. Na medida, é claro que eu vou testando coisas e descobrindo favoritos. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!